Sua porcentagem de Robux é... Infinito. Meu Deus, eu tirei infinito. Deixar privado. Vou deixar privado porque quero testar meus amigos. Vou agora voar lá no grupo. Oi, gente. Todos dizem, oi. Então, quantos Robux Vixi tirou? Eu tirei 10k. Eu tirei 30 mil. Eu tirei 100 mil. Eu tirei 60k. E você, Alice, quando você tirou? Eu tirei zero, infelizmente. Eu vou embora. Tchau, sua pobretona. Aí, amiga, desculpa. Quer que eu te dou 100k? E eu posso te dar um zero mil. E eu te dou duas zero k. Calma, gente. Era só um teste. Na verdade, eu tirei infinito. Nossa, só o João é desumide. VDD. Gente, tem alguém querendo. Entra no grupo, eu deixo. Todos dizem SS. Mariazinha95 foi adicionada no grupo. Oi, gente. Todos dizem, oi. Vamos nos apresentar. Todos dizem SS. Eu começo. Meu nome é Taylor, tenho 16 anos e essa sou eu. Bonita. Miga, dá sua beleza pra mim. Linda demais, meu Deus. Maravilhosa. Linda. Bonita. Beleza natural. Agora eu. Meu nome é Alice, tenho 15 anos e essa sou eu. Linda demais. Maravilhosa. Linda, beleza super. Mega natural. Bonita. Me dá sua beleza. Maravilhosa, linda. Minha vez. Meu nome é Maica, tenho 16 anos e essa sou eu. Bonita. Linda, maravilhosa. Linda, linda demais. Cabo de Chagar no grupo já é linda. Agora eu. Meu nome é Renata, tenho 15 anos e essa sou eu. Linda virou modelo foi. Videde virou modelo mesmo. Bonita. A chega de lindeza. Minha vez. Meu nome é Luiz, tenho 18 anos e essa sou eu. Bonito. Ok, mas Meica Vique não falou o tanto de All Bucks que Vique tirou. Verdade, eu tirei 10 mil e vocês? Tirei mil cá. Tirei 30 mil. Tirei 60 cá. Tirei zero infelizmente. Quer que eu te dou 5 mil. Mentira, era só teste. Tirei infinito. Bom, agora que já sei que todos aqui é humilde, vou lá e se troca. Todos dizem o cá. Voltei. Meu Deus, amiga, cê está linda. Ficou mais linda do que já a tava. Verdade, está linda. Skin top. Enquanto isso. Ah, fiquei sabendo que a Alice ganhou infinito e ela tava fazendo um teste. Vou voltar lá e vou virar amigo deles, DNV. Ah, não, olha que tá vindo. Então, gente, vamos ser amigos. De novo? Que essa agora Vique vem, quer saber. �. Tirei, nossa, não, eu vou nas costas. Fala bosta. Fala aqui, vá e pega a pele. Seu braço se pique, esconde, se escora na sua colega. Tenta te levar a sério, mas é sério. Não consigo. Certo é um tang, mano. Mais ainda, um suco de pozinho. CUT Só descontei minha raiva Meu Deus, aí minha barriga FIM Moral da história Para que os não entenderam Com raiva então lá atrás E João chorou e os amigos riram Muito fim E se apresentaram mas João ficou Sabendo que Alice tinha ganhado Robux infinito então já que ele era Interesseiro foi tentar ser amigo Deles de novo Mas Alice estava Com raiva então lacrou no João E João chorou